Muito boa tarde, Sra. Presidente. Um cumprimento muito especial em nome do Grupo Parlamentar do PSD à doutora Ana Sampaio, à doutora Filipe Gomes, à doutora Teresa Moreira e à doutora Paulo Gonçalves e, claro, às 19 associações, bem como também à exposição que hoje aqui realizaram. E indo também diretamente ao assunto em questão, importa sublinhar que a alimentação entérica, também conhecida como alimentação por sonda, é uma forma de pronunciar a nutrição ou alimentos diretamente ao estômago ou intestino delgado, tomando através da boca ou por um tubo que vai diretamente ao estômago ou para o intestino delgado, feita no hospital ou ao domicílio. Fundamentalmente, tem sido solicitada a Assembleia da República e a Generalidade das Iniciativas Parlamentares apresentadas neste domínio tem protagonizado um momento de objetivo. A maior acessibilidade à nutrição entérica, designadamente a sua compartilhação na totalidade e dispensa em farmácias comunitárias, como prescritas no âmbito SNS, sejam compartilhadas na totalidade pelo Estado. Partilhar com vocês também que o PSD tem sido sempre muito sensível a esta matéria, porque temos a clara noção das várias centenas de euros por mês cada doente tem de dispensar do seu orçamento mensal. E como hoje já foi aqui apresentado pela doutora, para conseguir cobrir as despesas associadas à compra destes produtos. Portugal é um dos últimos países da Europa em que estes produtos não são compartilhados como hoje, agora aqui o vimos. Mas também partilhava que hoje mesmo foi aprovado, hoje de manhã, na Comissão da Saúde, em sede de especialidade, um texto conjunto de um projeto de resolução que recomenda ao Governo a avaliação e a compartilhação de um suplemento alimentar específico para as pessoas com doença de Crohn. Sabemos que não é tudo, mas o PSD acredita que é uma primeira vitória e é um caminho. Quero ainda afirmar que entendemos as vossas pretensões, hoje aqui apresentadas e defendidas pelas várias associações, tendo o PSD votado favoravelmente a várias recomendações ao Governo em matéria de acessibilidade aos cuidados nutritivos em ambulatório. O PSD tem a noção dos números divulgados em abril deste ano pela Associação de Nutrição Entérica, que alertou que em Portugal cerca de 150 mil doentes malnutritos, condição que pode estar a custar ao Estado cerca de 225 milhões de euros por ano. E estes números preocupam-nos muito. Termino assim agradecendo uma vez mais a vossa presença aqui nesta Comissão e apresentando sempre a disponibilidade do PSD para continuar a trabalhar nestas matérias. Muito obrigada.